Eu sou o Psycho, hoje vou estar jogando um V1 contra o Pinão aqui no Web 3 War, na nova atuação de Vernal E vambora Caramba, é pequenininho, velho Nossa Senhora Caralho, velho Isso é o quanto de vida? Perdi um colete só Nossa, vou perder o X do Pinão, não é possível, velho Nossa, velho, só você tá muito liso com a movitação, velho Nossa, pô Muito rápido, tá boneco Puxar em mim, velho, tô me healando, tô ameadinho Puxar em mim, velho Que isso, cadê você? Agora você tá ferrado Não tem dois sens Que arrasto isso Pode perder, irmão Porra, é foda subir a escadinha aqui A escadinha aqui é coroa demais Aff, mano, é muito vantagem a regra Mas não tem como Morreu Já era, hein De volta, deixa eu o perco pra curar Tu tá se curando, tu tá com... Eu não tô me curando, eu tô zoando só, eu não me curo Cara, tu tem dois perks ativos e eu não tenho Eu não me... não, cara, eu depois vou te explicar como é que... Os perks só funcionam Cara, os perks só funcionam quando você tá em keystreak, cara Eu te deixei com um de vida e depois a te utilizar 10 bala pra te matar Tô te falando, eu não me curo, cara Depois eu vou te mostrar a gravação depois Vou jogar um V1 com você com perk e eu sem perk, velho Pelo amor de Deus Eu não tô com perk, Charon Tô te falando, cara Eu não tô, cara Tá aqui, quando eu dou tap, eu falece, cara Sim, cara, mas ele funciona só quando eu tô com um keystreak só Mas eu não consigo fazer keystreak, velho Pô, tu matou 3 vezes e seguindo parado, tu se curou, porra Então, não, ele não se cura, cara Ele cura com a quantidade de vida Tô chorando, tô chorando Tô chorando Alve, guys, aqui quem tá falando é o Wizard Do time de R6 da NiP E a gente entra aqui no Web 3 War Que vai jogar um X1 A nova atualização de inverno aí E meu X1 vai ser contra o Tibão aí Eu vou dar um pau nele aí, é nóis É isso, é nóis Ó, toma Essa arma não tá pegando não, velho Tá dando tiro de borracha em você Nossa, que que é isso? Nossa senhora, velho Pinadeira da porra, velho Pega que eu spawno é do teu lado Que cara de p... Tem uma surpresa pra você aqui, Tibão Tá de doze Nossa senhora Vai tomar tudo, velho Tá, vou parar, vou parar agora Vamo jogar na moral Vamo jogar na moral Mano Teto mané Teto mané Teto menor Teto mané Pessoal preface Teto mané Vai lançar uma pistola agora Ai porra, aí virou bagunça Nossa mano, eu estou soltando um tiro de pistola, velho. Carai, velho. Fica de ar, mel. Fica de parando, cara. Nossa senhora. Que isso, velho. Falei de cortes para tudo, né? Não tem como. Papai Noel é gigante, fi. Que isso? Tu vem cá, velho. Sem zero. Nossa senhora, te bangou aí, mano. Cara. Mano, pera que você tem na sua cabeça. Certinho, mano. Só tá aqui pra eu tacar, velho. Nem sabia onde você tá, velho. Opa. Tá em cima, tá em baixo. Cara, sabe, é muito bom. É, tipo, 10 kills de diferença, mano. 1 minuto e 5 segundos já. Tem como, velho. Pode desistir, pode desistir já. Nossa. Essa aqui... Nossa senhora. Fala galera, eu sou o Condz, jogador de A6 da NiP. Hoje eu tô aqui no Web 3 War, junto com o Murilo. A gente vai jogar um X1 e vai testar a nova atualização de inverno do jogo. É nois. Cadê os? Vambora. Posso ter lá no seu, Condz? Tela não, pai. Tela não, pai. Tela não que eu vi homem vim embaçado. Já tava... Já tava no aquecimento. Carai, você é bom mesmo, hein. Tela não, pai. Você tá jogando no hipfire ou no mirando? Não sei. Tô testando no hipfire. Eu vou no hipfire também. O hipfire pareceu que foi reto. Ué. Vamos ver o mirando agora pra ver se pega. Mano, será que a gente... Vem. A gente tá matando pro hipfire. Entendemos aqui. Carai, pai. Nossa senhora. Entendemos aqui. Tô atrás aqui, rapaz. Nossa, você pula... Caramba, mano. Eu tô com a movimentação do Ronaldinho, filho. Nossa. Que isso? Nossa. Você me ouviu, velho. Ah, eu morri pra queda. Ué, mas aí não conta aqui pra mim? Será? Graças a Deus, não. Ah, agora contou. Puta que parou. Peraí que eu vou correr atrás de prejuízo agora. Nossa, tem que ter que fazer movimentação aqui de... Movimentação rupestre, hein. É, sim. Nossa, velho. Tô falando. Tô cheatado. Agora acabou, agora acabou. Agora acabou, agora acabou, agora acabou. Agora acabou, agora acabou. Teco, não, não. Não é com esse papo, não. Não, agora eu vou ter ganhado o tempo. Relaxa. Relaxou. Relaxou. Sai fora, doido. O cara tá... Cadê você? Peguei, peguei, peguei. Eu tô chegando, eu tô chegando, falta pouco. Relaxa, então. Eu fui buscar no sniper. Peguei na faca, pega na faca, então. Nossa. Eu acho que vai ser nesse aqui, ó. Nossa, peguei aquele prefirezinho saindo. Ah, acabou, acabou, acabou. Acabou, deu noice, deu noice. Tentei de tudo, mas não vai, não. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Vou dar mais uma aqui pra você, pra não ficar tão feio pra você. Deu noice. Acabou. É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.